A Música Potiguar está em festa. Universitária FM apresenta cerimônia de premiação do Festival Música Potiguar Brasileira 2013. Sexta-feira, 27 de setembro, no auditório da Escola de Música da UFRN, com shows do grupo Acorde e Cristal, com toda a sua originalidade. Cerimônia de premiação do Festival Música Potiguar Brasileira 2013. Transmissão ao vivo e simultânea pela TVU e Universitária FM. Venha conhecer os novos talentos da nossa música, com o grupo Acorde e Cristal. Sexta-feira, 27 de setembro, a partir das 8 horas da noite, no auditório da Escola de Música da UFRN, você é o nosso convidado. Apoio Grupo Vila, Estúdio J. Marciano, Novas Argamaças Forte Cola, Prefeitura do Natal e Sistema Fê Comércio SESC.